Alegria que existiu Alegria que existiu Alegria que existiu Como posso ver você partir Se um dia eu vi você chegar Alegria que existiu aqui A tristeza tomou o seu lugar Aqui Se aqui você não quer mais ficar Quem procura solidão Com certeza vai achar No caminho uma razão Pra voltar Pra voltar Aqui Se aqui você não quer mais ficar 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 Amém.